Quando nós temos a estratégia, a estratégia quer dizer qual vai ser o caminho que nós vamos percorrer. Esse caminho que nós vamos percorrer, ele pode ser um caminho com diferentes tipos de tratamentos. Então, a estratégia que o médico vai fazer inclui o tipo de tratamento, seja mínima estimulação, estimulação com altas dosagens, dupla estimulação, mas esse é o tipo de tratamento. Então, logo temos o tempo de tratamento e o que também deve ser planejado. Dentro da estratégia, então, quando o casal vem, ele tem que ser acolhido, tem que ser muito bem avaliado, tanto a mulher como o homem, e definir. Essa paciente teve por que uma baixa resposta no tratamento anterior. Uma vez que definimos isto e definimos qual será o tratamento, nós vamos definir também quanto tempo vamos investir. Bom, este casal precisa talvez 3 meses, 6 meses, no máximo nós vamos investir um ano. E por que definir tudo isto? Porque a parte psicológica é muito, muito importante. E entender que o casal se sente totalmente desamparado quando faz uma fertilização in vitro e ele não tem a resposta que era esperada, não atinge aquela expectativa, esse casal realmente precisa de um cuidado especial. Realmente precisa estar muito bem acolhido, realmente ele precisa entender muito bem e que o médico consiga passar para eles. Olha, está acontecendo isto com vocês, e nossa estratégia será fazer o tratamento A, B ou C, e o esforço que preciso de você é este. Este esforço pode incluir 2, 3 meses de captações, 6 meses de tratamento, não necessariamente fazendo tratamento todo mês, mas sim pensando em que talvez nós vamos fazer vários tipos de cuidados e todos esses cuidados vão precisar ter um tempo que vai demorar. E quando isto demora, realmente é importante que o casal entenda quanto vai levar de tempo, quanto vai ser o esforço deles, preciso fazer mais viagens. Por quê? Porque isto ajuda a que eles estejam muito mais planejados durante o... Que saibam qual é o caminho final que eles vão fazer. Isto ajuda a que eles consigam percorrer este caminho. Se eles não sabem, e o casal está só naquele caminho que vou fazer uma FIV e daqui a um mês eu estou grávida, o mais provável é que o casal que teve má resposta, ele não consiga atingir isto, tenha realmente um resultado que não era do esperado, e a dificuldade psicológica será muito maior, e as chances dele continuar nesse caminho serão muito maiores. Então, novamente, muito importante que o médico consiga definir o tipo de tratamento, o tempo que vamos investir, o esforço, e que o casal tenha um acolhimento suficiente durante este tratamento, porque o casal é um casal especial.